Olá, meus amores! Começamos uma estação nova hoje! Isso mesmo! Hoje, oficialmente, começa a primavera! A estação das frutas, das flores! Nós ficamos mais felizes na primavera, não é mesmo? Vem um arzinho diferente, não é tão calor ainda, aparece um sol gostoso. Ai, como Deus é bom, fez tudo de lindo para nós e agora, logo, logo já estamos no verão. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa estação linda que começa hoje? Vamos lá? Querido Jesus, obrigada pela estação linda da primavera, a estação das flores, das frutas. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque Tu é um Deus de amor, um Deus de cuidado, fez as estações perfeitas para cada etapa do nosso ano. Nós te agradecemos e glorificamos por tudo, Jesus. Amém! Amém, então! Vamos começar as atividades do nosso livro didático, vamos aprender mais coisas muito legais. Como está sendo legal, hein? Esse nosso livro, hein? Do segundo semestre, eu estou amando. E hoje, vocês farão as atividades, ó, da página 59 até a página 66. Puxa vida, bastante páginas, é verdade. Mas não se preocupe que são atividades muito legais, eu tenho certeza que vocês vão amar. A Prof. Marião e eu mandamos, ó, muitos beijos e abraços e amanhã esperamos vocês na videoaula, hein? Se cuidem, até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau!